Música De correr não tem, fumaçou Ouço chamar meu nome e não vejo Ninguém, vários sumiram As famílias tão sem notícia Mancha vermelha nas de 100 Velope na mão do polícia É a guerra neguim, nós somos a guerra neguim Sofremos a guerra neguim Vivemos a guerra neguim No Chile é a guerra neguim No Brasil é a guerra neguim Michigan é a guerra neguim